Então vamos começar primeiro pela calda, aqui eu usei uma xícara de açúcar e dois a três dedinhos de água quente. Aí eu vou desligar, tá vendo? Pronto, aqui ó, já começamos logo pela calda, tá bom? Então gente, já fizemos a calda, então vamos agora para os ingredientes do liquidificador. Vamos lá, vamos usar três ovos, três ovos, vamos usar uma caixinha de leite condensado, eu não fiz o meu caseiro hoje, não deu tempo, mas eu comprei esse aqui, dessa marca aqui. Aí eu vou despejar aqui, deixa eu pegar uma colher aqui com a ajuda aqui de uma colher. Estou despejando, acho que dá para vocês verem, né? Virar para cá, pronto. Aí a gente vai usar a mesma medida de leite, só que aí tem um detalhe, gente. Vamos lá, eu despejei, separei, aí eu vou colocar quatro colheres de leite em pó, bem recheada, colheres assim, bem recheada. Por quê? Porque eu vou colocar água já quente. Três, quatro, pronto. Quatro colheres de leite em pó. Aí a gente vai usar a mesma medida do leite condensado, a caixinha, de 395 gramas de água. A minha água já está quente, eu vou tirar aqui, ó. Agora, tá aqui, ó. Pronto, deixa eu ver aqui. Porque ainda ficou aqui um leite condensado aqui dentro da caixinha. Se você quiser usar a mesma medida de leite, já leite líquido, você já pode, tá? Você pode, mas eu prefiro assim, eu acho que fica mais consistente o nosso pudim. Gente, aqui está o panetone, tá bom? Vamos bater logo esses ingredientes, ok? Batendo, esqueci de dizer pra vocês. Eu estou usando aqui 250 gramas de um panetone. Vamos lá. Como é que você vai saber? Eu estou usando esse panetone aqui, essa marca aqui de panetone aqui. Visconde com gotas de chocolate. Mas você pode usar de frutas também. É porque aqui em casa o pessoal não gosta de frutas. Aí eu comprei de chocolate. Então eu peguei o panetone, abri e tirei um pouquinho mais da metade. Porque ele tem 500 gramas. Então tá aqui. Gente, se você quiser, você já coloca aqui dentro o panetone. Vem e vem com, vem aqui, ó. Mas coloca aqui dentro. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar alguns dentro do liquidificador. Uns pedacinhos e bater. Batido aqui, batido aqui, certo? Aí eu vou pegar os panetones cortados, que meu paninho caiu. Aí eu pedi pra meu pegar. Eu vou pegar aqui, ó. Aí você vai colocar. Dá pra ver? Acho que dá. Você vai colocar aqui, ó. Na sua forma, onde está já caramelizada. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. E vai forrar a sua pundiseira. Tá bom? Olha. Você vai forrar aqui. A gente corta ele em pedaços grosso mesmo. Tá bom? Ó. E se quiser bater mais no liquidificador, a receita, os ingredientes, pode. Tem gente que não bate. Eu ainda bato. Pronto. Tá vendo aqui, gente? Como ficou, ó. Aí, deixa eu botar outro aqui. Pronto. O que é que eu vou fazer? Tá vendo aqui, ó? Eu vou ainda colocar esses pedacinhos aqui dentro. E vou bater. Batido. Tá bom? A gente vai pegar aqui a forma já. Pega aqui. A pundiseira que já está com o panetone de chocolate, gotinhas. E, ó. Você vai colocando aqui, ó, gente. Olha. Não tem o que fazer, não. Pudim de panetone de gotas de chocolate. Tá vendo? Pronto. Olha. A medida certinha aqui da minha pundiseira. Pronto. Você vai levar em banho-maria ou colocar na pundiseira feita e eu coloco. Tá? Mas você pode levar em banho-maria ao forno mais ou menos uns 40 minutos. Tá bom? Mas eu coloco ali no banho-maria também. Tá bom? É aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem, será? Dá. Dá pra vocês verem. Vamos lá? Olha, gente. Eu vou colocar... É porque tá quente. Gente, eu vou colocar... Pronto. Tá vendo? Vai pro forno. E assim que ficar pronto, 40 minutos eu volto pra mostrar pra vocês. Tá bom? Deixa eu levantar a câmera. E dar um beijão pra vocês. Tchau. 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 Tchau.